Caramba, aconteceu um troço, me jogou pra cima! Caramba, velho, olha o Nexus, matou o Creeper! Nossa, tem um trocinho voando aqui, mano! Fala aí, galera! Começando aqui mais um vídeo, e aqui o Fala é o Nerd, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série Colmoz! Galera, é isso mesmo, é, no vídeo passado, eu nem lembro o que que eu fiz no vídeo passado, Brinks, galera! É, um vídeo retrasado, é, eu perdi o meu altar por causa que eu esqueci as essências lá, a bateria de essência explodiu, não aguentou a pressão e, e foi pro saco o meu antigo altar, então eu tô com um altar novo, que vai ser esse daqui, é, e outra galera, é o seguinte, é, esse, eu vou, realmente eu vou me mudar pra cá, pra, pra árvore aqui, vou me mudar pra cá, gostei daqui de dentro, muito legal, é bom que é muito espaço mesmo, galera, temos muito espaço aqui, então, vai dar pra fazer tudo que eu quero, é, vou fazer a Sala dos Aventureiros, ou seja, basta deixar o nick aí, galera, que eu vou... você vai lá, deixa o seu nick aí, e eu vou colocar ele lá na Sala dos Aventureiros, da galera que participa aí da série, dá like, comenta, o favorito, e que é da hora! Bom, galera, é, digamos que eu fiz novas mágicas, galera, é, na verdade, não é novas, são as minhas mágicas, que eu comecei a fazer, e não terminei, então, eu vou mostrar ela aqui pra vocês, é o seguinte, primeiramente, é a magia de voo, galera, se, 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 olha, ela tem, ela é duas magias, uma só, se eu ficar clicando com ela, olha, o que vai acontecer, eu subo até o infinito e além, né, deixa eu cair, e outra, que ela me dá outro efeito também, é que eu vou usar ela, que é esse daqui, ó, flying, que me permite voar como se eu tivesse no criativo, galera, só que é por um curto tempo, então, eu uso de novo, aí voo mais, aí vai acabar, se eu não me engano, é 5 segundos só, aí, acabou, aí eu vou de novo, vocês podem, não sei se vocês vão estar ouvindo aí, é um barulho tipo de batendo asa, um pássaro, ou algo do tipo, e, e outra, galera, que também, eu não descobri como faz pra botar XP na minha armadura pra ela poder evoluir, a minha armadura de mago, mas, se vocês souberem, me ajudem aí, que eu não sei como faz isso, galera, como faz pra botar magia nela, pra XP, pra ela poder evoluir, outra coisa, é a minha bola de fogo padrão FIFA nível 2, galera, ela tá meio ruinzinha ainda, eu ainda vou ter que, vai ter a versão 3 dela, porque eu botei alguns encantamentos ruins nela, e, temos também, esse aqui vai ser bom, galera, quando a gente foi invadir a Dungeons do Desafios, lá na, numa dimensão pra gente ir atrás da Royal Guardians World e a Royal Guardian Armor, galera, que ele me dá o que? É o escudo de vida, é, de, de vida, é, de vida, se, 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 se protege com ele, opa, não usou, não usou, droga, mano, não tá usado? Por que não quer usar? Eu não sei, cara, não sei por que tá usado, mas, bom, galera, eu vou explicar pra vocês o que ele tem, eu vou vir aqui, ele tem shield, aqui, ó, ele tem shield, cadê shield? Aqui, não, assim, é, esse, esse encantamento aqui, é, eu acho que é normal os encantamentos bugarem algumas, algumas vezes, olha, eu não tá querendo usar, não sei por que, galera, eu não sei, em um próximo episódio eu descubra por que aconteceu, é, e outra, temos essa magia aqui de recuperação de mana, quer ver, deixa eu atirar minha bola de fogo aqui, olha, vocês podem ver que minha mana tá baixando lá pra caramba, acabou, acabou a mana, quer ver? Acabou. Aí, o que que eu faço? Deixa eu, deixa eu, opa, cancela aqui de novo, pronto, agora eu tô com a lua cheia lá, agora eu venho aqui com essa magia, ela vai dar um custo de vida meu pra recuperar a mana, só que eu junto com o custo de vida, eu botei regeneração, ou seja, a vida que eu vou gastar pra transformar em mana, ela vai voltar pra mim de boa, então, quer ver, olha, aí, vocês se pera que eu tô fazendo merda, é, assim, agora vem, ok, ó, vocês podem ver que ela tá voltando lá, a mana, olha, a mana vai voltando e minha vida vai abaixando também, olha lá, voltou a mana, galera, então, digamos que seja a mana infinita, né, meio que infinita, e outra, se isso não tá funcionando, com certeza isso não vai funcionar, que é o Star Strike, que é a estrela cadente, galera, opa, fiz merda, cliquei demais embaixo, não sei por que não tá funcionando, se vocês souberem, hein, galera, é sobre esse negócio da magia, e sobre a armadura também, galera, eu não sei como faz pra evoluir ela, minha botinha tá aqui, e... o que mais que eu queria fazer nesse episódio, galera? é, talvez, galera, é, isso mesmo, talvez no próximo episódio, a gente já, nos próximos, né, a gente já invada a Dungeon do Zafio, já estamos com quase tudo pronto pra gente poder invadir lá, é, chegar lá de bicho, ostentando, e vamos pegar aquela Royal Guardians World lá de dentro, galera, e é o seguinte, pra eu completar o que eu vou usar lá, galera, lembrando, galera, que, eu acho que antes de eu matar o Mobzilla, o modpack vai passar por algumas atualizações, lembrando que pra você que não tem ainda o modpack, vai lá no Technic, vai ter o link aí na descrição, você vai entrar, vai baixar ele no Technic aí, no novo launch do Technic, que é horrível, sinceramente, eu não gostei desse novo launch do Technic, e... agora, deixa eu ver aqui, enquanto eu for falando, eu vou pegar os itens e vou pra ali, olha, fiz outro Red Walk, quer dizer, naquele que eu fiz foi o Bluey, né, se eu não me engano, foi Bluey, eu fiz esse, esse Red Walk é pra você fazer o Nexus Negro, que é o que eu vou explicar sobre ele já já, aí, galera, é o seguinte, você vai lá, vai... eu quero fazer ele aqui nessa área, onde é escuro, é, você vai lá, vai escolher o Technic e vai botar esse modpack, só que em breve a gente vai atualizar ele, eu vou botar mais, acho que uns 3 a 4 mods, que eu tô pensando em colocar, lembrando que vocês podem deixar aí também na descrição, galera, é... que mods vocês gostariam que eu colocasse, vem cá, Tocha, eu vou lhe usar aqui agora, é... que mods vocês gostariam que eu colocasse a respeito na série, porque... eu espero que eu vou passar por algumas atualizações, eu vou botar alguns mods novos, né, na série, então, vocês podem deixar aí na descrição o que mods, ó, que mods vocês querem que eu coloque, eu tô me embolando tudo, aí vocês vão fazer assim, ó, assim, 1, 2, 3, aqui, mais, 2, 1, 2, 3, quebra o matinho, 2, 1, 2, 3, 2, tá certo? 2, é, justinho, aí você vai botar um obsidian aqui, outra aqui, e outra aqui, e... oxi, 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 ae, e bem no meizinho aqui, aqui é o meio, cara, é... vai botar, olha aí, ó, vocês já podem ver que ele começou a funcionar, como funciona o Nexus Negro, galera? O Nexus Neutro, ele transformava a água em essência, esse Nexus, ele mata os mobs e transforma, olha, e transforma em essência, galera, eu tô tendo umas ideias muito massa, tipo, sei lá, tipo, invocar isso perto do... o Mobzilla, perto de uma coisa dessa e tal, e... tipo, prender o Mobzilla e ficar dando dano nele até ele morrer, algo do tipo, posso tentar esse tipo de coisa, pensou, galera, a gente conseguir fazer uma mob trap de Mobzilla, cara, seria uma coisa muito legal, seria bastante isso, eu tenho esses dois ovos de mobs aqui, opa, sai, aranha, opa, magia não, magia não é pra bater, não, aqui, oi, toma, não queria usar a Big Berta, mas você me obrigou, é... agora, galera, ó, quer ver? Agora, deixa eu ver qual é esse, esse é o Split Bug e esse é o Hércules, tá bom, galera, presta... sai, troço! É bom ficar perto do Nexus, que ele protege a gente, né, ele fica pegando os mobs, podia fazer um troço desse lá perto de casa, velho, porque... perto de casa? Não, é perto de casa agora, né, porque já que eu vou morar aqui na... olha o coitado do zumbi, mano, olha onde você foi se enfiar, velho, vamos lá, vamos botar aqui o Split Bug, vai, pega o Split, ai, sei de perto dele, eu vou ajudar aqui, tacar umas magiazinhas ali pra ajudar o Nexus, vai, mata esse jovem, mata, opa, acabou, acabou, opa, não, mateu não, mateu não, eu não sei se eu vou usar aqui pra recuperar minha mana, é bom que eu ganho regeneração, então a vida que eu perdi vai voltar, eu acho... sai, sai! matou o Split Bug? não matou esse infeliz? galera, aí, morreu, vocês tem que deixar o Nexus matar, galera, porque se, tipo, você deixar o... o Nexus tem que dar o golpe final, que é pra transformar a alma do mob em... 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 como é o nome? é... em essência, né, essência negra, no caso, não vai ser essência neutra, e tem um outro Nexus também que eu vou fazer depois, porque eu esqueci dele, olha esse que eu consegui do... opa, eu tô com a vida baixa, meu amigo, ô jovem, jovem, não, não faça isso, não faça, cara, não vai ser bom você fazer isso comigo, deixa eu comer aqui, cara, que senão esse bicho vai me matar, pronto, voltei, agora, agora eu posso tentar, ai, eu jurei que eu ia morrer, cara, a Life não tá regenerando, cara, vamos, paga a vida, paga a vida que eu quero, mano, tchau, é, espero voltar, mano, tudo aqui, velho, opa, não vamos exagerar, que senão a gente morre, é, a Life vai voltar aos poucos ainda, e deixa eu pegar aqui mais algum item, deixa eu ver, temos outros Split Bugs, eita, fila da mãe, eu vou ter que usar isso aqui pra eu ganhar, negócio, ai, eu vou lá pra perto do Nexus, galera, o Nexus vai ter minha proteção, cadê ele, aqui, eu tenho mais, cinco Split Bugs aqui, eu vou botar eles tudo aqui pro Nexus, transformar em essência, sai de perto, sai de perto, sai de perto, caramba, quase que eu morro, olha, ele pega mais de um mob ao mesmo tempo, outro Split Bugs, vamos fazer assim, é, coisa, coisa, coisa bonita, coisa legal, sincronizada, nossa, velho, eu realmente preciso de uma cama, velho, eu realmente preciso de uma cama, vamos voando aqui, que agora eu posso voar, porque eu tenho uma magia de voo, né, galera, não vou ficar mais igual um retardado andando no meio do nada, nossa, cara, essa magia de voo, ela é muito boa, depois galera, eu vou fazer uma magia que controla o tempo, tem uma outra que permite você, botar de dia, botar a noite, isso é bom também, porque tipo, que nem agora, a imagem vai estar um pouco escura, opa, esse mob não, eu não quero chegar perto dele, eu acho que eu já, eu matei ele pra eu ganhar, fazer o Big Berta aí, é o suficiente, não quero mais mexer com ele não, sai de perto, olha, os Split Bugs estão morrendo ali, cara, eu vou botar mais, vamos dar serviço pro Nexus, sai troço, vamos dar serviço pro Nexus, vai trabalhar, oita, troço, vou voltar pra casa galera, acho que vai ser o tempo do Nexus destruído, cara, esse Nexus é muito bom mesmo, eu já, eu tô pensando, não sei como eu vou fazer, pra eu conseguir fazer uma Mob Trap de Mobzilla, algo do tipo, vamos lá pro mais alto, aí eu vou conseguir chegar lá rapidão, bom galera, lembrando que eu quero que vocês deixem aí na descrição, na descrição não, nos comentários o que, o nick de vocês, pra eu botar você, eu vou construir a sala lá dos aventureiros, e vou colocar o nick de vocês lá, e outra coisa, é que se você manja do Ours Magical, me ajuda aí, porque eu não manjo, é o contrário de vocês, eu não manjo nadinha do Ours Magical, então, tudo que eu sei, é porque eu assisto outros vídeos na interna, algo do tipo, e aprendo, opa, aí, eu tô num lugarzinho seguro aqui, deixa o Nexus ali, matando os troços, ai galera, é tipo, essa armadura, ela é meio fraquinha mesmo, por causa que, eu teria que evoluir ela, pra ela poder ficar mais forte, eu vou, eu vou pegar minha, minha ultimate aqui, minha mão do ultimate, sai esqueleto, infeliz, deixa eu voar aqui, eu vou, é porque tem uns galhos da armadura, pronto, agora que eu posso fazer a troca de armadura, eu vou ficar mais, digamos que mais forte, é, o Nexus, tá dando um trabalhinho pro Nexus, esses bichos, acabou a mana, deixa eu recuperar, olha, eu percebi que com a armadura, ela é um pouco melhor, matou, matou, matou galera, e galera, vamos ver se o Nexus é forte mesmo, eu vou botar um, um bicho, olha, ametistes, cara, deve ter muita essência nesse troço, e, caramba, aconteceu o troço, me jogou pra cima, caramba, velho, olha o Nexus, matou o Creeper, nossa, tem um troço voando aqui, mano, toma aí, filho, nossa, ele jogou o Creeper pra mim, cara, nossa, velho, olha o Echo, ele tá morrendo lá, velho, caramba, eu quero ver quanto já tem de essência, meu Nexus, opa, não é aqui, cadê o coisinho, opa, aqui, cadê o coisinho, o Magic Tech, pra eu poder ver quanto tem de essência, já meu Nexus, eu tô com medo desse troço me machucar aqui, ó, não encosta em mim não, não encosta em mim, meu jovem, não encosta, bom, Nexus, nós já sabe que você é forte, eu vou te dar, eu vou te dar uma ajudinha aqui, peraí que eu vou te dar uma ajudinha, opa, não pode encostar nele, depois que o Nexus pega, morreu? Morreu, será? Morreu, morreu não, sai, que coisa, faz com barulho de osso, galera, quando, morre infeliz, ah, galera, é um esqueleto, com, com, com arco aqui, que tá me dando dano, peraí, deixa eu matar esses coisas aqui, com o Nexus não tá conseguindo pegar, acho que é porque o animal é muito grande, o bicho que come muito grande, sai sua coisa, eu só quero medir mil Nexus, olha lá, galera, ele tá com 27 mil, só tá usando 1% da força do Nexus, e bom, galera, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo, deixa aí seu like, seu favorito, seu comentário, a sua ajuda, olha aí eu aparecendo um troço aqui, não, peraí que eu gosto mais da roupa de magia, eu acho ela mais bonitinha, tira esse capacete, eu acho ela mais da hora, opa, só isso, não, quase, velho, nossa, cara, gelei muito, achei que meu Nexus ia embora, ele ainda tá aqui, ele ainda tá aqui, sai daqui, coisa, sai maldito, infeliz, quase que explodiu e eu não matava, velho, então é o seguinte, galera, já ficando por aqui com mais esse vídeo, deixa aí seu like, seu favorito, seu comentário, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, curte lá a nossa page, pra você ficar sabendo quando sair vídeo novo, pra você participar lá das enquetes, e também se divertir lá, e é uma coisa legal, uma coisa bonita, muito obrigado por estar assistindo o meu vídeo, então é isso, falou, valeu, e até a próxima.